Preso na semana passada por policiais militares na cidade de Porto Franco, já divisa do Maranhão com o Tocantins, o homicida Jusílio de Souza Leitão, chegou sábado por volta das 16 horas na delegacia de Pedreiras, onde encontra-se preso à disposição da justiça. Jusílio é acusado de ter matado a golpes de faca no ano de 2013, em uma residência próxima ao Hospital de Trisidela do Vale, o casal Milton da Silva Santos e sua companheira conhecida como Maria Inês. Na época, o crime teve muita repercussão e revolta em toda a cidade. Policiais civis de Pedreiras foram sábado até Porto Franco buscar o criminoso, que deverá prestar depoimento sobre sua fuga e, em seguida, ser conduzido ao presídio de Pedreiras. O acusado deverá ser ouvido pelo delegado titular de Trisidela do Vale, doutor Márcio Mendes.